Olá, boa tarde, você está acompanhando a programação da TV Assembleia e a edição do Palavra Aberta de hoje. Nesta segunda-feira a gente conversa com o professor magnífico reitor do Instituto Federal, Paulo Henrique Gomes, que vai nos falar não só sobre a crise naquela instituição por conta de cortes de recursos, mas também da atuação e da importância do Instituto Federal para a comunidade terezinense. Boa tarde, professor. Boa tarde. A reitoria é uma responsabilidade muito grande, é uma instituição já muito consolidada e institucionalizada como bem público piauiense. Isso aumenta a sua responsabilidade? De fato, o Instituto hoje é decorrente de uma política que começou em 1909 com as escolas de artigos e aprendizes. Tanto é que nós vamos fazer esse ano 110 anos de educação profissional e tecnológica. E ao longo desse período gerações e gerações foram formadas, tiveram suas vidas transformadas pela educação. E isso traz para a gente, além de uma responsabilidade histórica, além também de uma gratidão, tendo em vista que eu sou egresso daquela casa, fiz o curso técnico em via eletrotécnica lá. Portanto, eu tenho esse carinho especial de ter sido aluno e hoje sou professor e está exercendo o cargo de reitor. Estar só no ápice da reitoria não é o que mais fortalece essa relação, mas ter vivenciado a própria instituição a vida inteira. Agora, reitor, quantos alunos tem hoje no Piauí e no Instituto Federal? São 25 mil alunos que nós temos hoje, desse total em torno de 67% aluno de cursos técnicos, em torno de 23% aluno de graduação e temos aluno também de pós-graduação. Já faz parte de uma evolução do Instituto Federal, as pós-graduações. Isso, hoje nós temos quatro mestrados, sendo ofertado a nossa instituição, sendo dois acadêmicos de oferta nossa e dois como polo de programas nacionais. Dentro, quando a gente fala 25 mil alunos, a gente fala 25 mil famílias envolvidas com aquela instituição, que apostam em alguma etapa da sua vida, alguns anos, no desempenho dessa instituição e a partir dali prospectam o futuro daquele membro da família. É um conhecimento geral de todos que fazem o Instituto, essa importância que ela tem na vida dessas 25 mil famílias? Isso, eu queria estender até mais, além das 25, porque são diretas essas famílias, mas tem o núcleo em torno desses alunos que fazem parte disso aqui. Então, na verdade, hoje a gente pode dizer que a sociedade piauiense, como um todo, é a família do Instituto. Ainda tem quem esteve lá como aluno, como você e como eu, e também tem todo aquele grupo de servidores e docentes, que são envolvidos com o Instituto Federal. Isso. É gratificante para nós recebermos de vez em quando egressos da nossa casa que voltam como servidores, seja técnicos administrativos, sejam professores. Eu, recentemente, recebi a visita lá de um colega que vai tomar posse na nossa instituição como médico e ele foi falar comigo e contou a história. Começou fazendo o ensino médio no Instituto, foi bolsista, fez o curso superior, depois foi para a universidade, fez o curso de Direito, depois fez o curso de Medicina, passou no concurso e deve estar tomando posse agora como médico da nossa casa. Então, se a alegria para nós é boa, para ele é muito maior, porque ele diz, olha, a minha vida eu devo muito a essa instituição, então eu quero retribuir prestando um bom serviço. Então, são exemplos como esse que gratificam que a gente possa ter essa esperança, essa vontade de que mais e mais famílias, mais e mais alunos, mais e mais jovens, terão essa transformação, essa oportunidade de uma educação de excelência, como é a nossa missão. Agora, imagina quantas mil famílias foram envolvidas, quantas mil pessoas passaram ao longo desses 110 anos da instituição, né? Os últimos 10 anos como Instituto Federal, anteriormente como escola técnica, mas sempre capacitando a mão de obra piauiense e também que sai do Estado. Agora, Ritor, esse momento é difícil, né? Por mais que a gente louve toda a história, toda a institucionalização do Instituto Federal, mas também 2019, sendo marcado aí pela educação com muitas restrições, restrições que podem ser significativas na atividade fim da instituição, né? Como é que vocês estão fazendo? De que forma isso vai ou tem atingido diretamente o Instituto Federal do Piauí, esse corte anunciado e vivenciado na educação brasileira? De fato, o momento é preocupante, tendo em vista que esse corte, contingenciamento, ou bloqueio, seja qual for o nome que queira se dar tecnicamente a isso, o fato é que não haverá dinheiro para pagamento dos compromissos, é preocupante porque ele não está acontecendo somente esse ano. Anos anteriores aconteceram e ao longo desse tempo a instituição foi fazendo adequação, foi fazendo ajuste do que era possível. Só que chegou um momento que não há mais o que se fazer. Você ajustou tanto, cortou tanto no passado, que hoje a gente não tem mais o que fazer. Para dar um exemplo, nós temos os nossos campos, serviço de vigilância, uma estrutura grande, um campo, por exemplo, como Campo Maior, que são mais de 100 mil metros quadrados, 10 hectares de área a ser vigiada com um único vigilante. Então, esse serviço, ele não pode ser prescindido, ele não pode ser dispensado. Então, é esse tipo de serviço que a gente está na iminência de ter suspenso a limpeza, o motorista do ônibus que faz o transporte escolar dos nossos alunos, a nossa colaboradora que está no refeitório fazendo a alimentação dos nossos alunos. Por quê? Porque do recurso que foi contingenciado, 70% desse recurso é para pagamento de serviços terceirizados. E o que foi contingenciado desse montante representa 38%. Então, é muito mais do que o que é anunciado, inclusive. Muito mais do que a metade do que a gente tem como compromisso para pagar só para esse segmento. Então, havendo esse contingenciamento, mantido isso, certamente serão esses servidores que terão que, infelizmente, serem dispensados. Agora, dispensar um serviço que para nós é indispensável, não há como a gente fazer isso. Então, esse é o nosso dilema. Já vinha sendo feito só o necessário, né? Isso. No passado, 2017, nós também tivemos um corte no orçamento. À época, nós tivemos, para fazer adequação, dispensar mais de 230 colaboradores, vigilantes, limpeza. Era um excesso? Não. Todos esses postos de serviço, seja vigilante, seja de limpeza, eles são dimensionados por um caderno de orientações do Ministério do Planejamento, que, em função de área construída, em função de área ser vigiada. E a gente foi adequando, foi reduzindo, foi reduzindo, até que nós chegamos ao limite do limite. Ou seja, hoje seria o quê? Seria simplesmente não ter mais esse serviço, o que é impensável. Pode haver um prejuízo maior para, principalmente, os campos que ficam fora da capital? Como é que o senhor está administrando essa dificuldade? Esses campos fora da capital são os mais prejudicados, porque foram eles os mais atingidos. Nós tivemos que fazer adequação da quantidade de vigilantes em nove campos, porque o mínimo que se deseja para um campo, esse aqui, a gente chama de posto de serviço falando de vigilância. Um posto de serviço, são quatro vigilantes, porque existe o turno da noite, então, são um turno de 12 por 36 horas. Então, o trabalhador de vigilância, ele tem uma folga, então, você tem sempre, isso só diz aqui, então, um posto de serviço, são quatro vigilantes. Isso dá um por dia e um à noite, todos os dias. Então, já temos hoje nove campos com essa situação. Os outros são dois postos, que já tinham antes, são campos mais antigos. Então, nesse momento, esses campos são impensáveis. A gente trabalhar, por quê? Seria reduzir a zero, não temos vigilância. Então, outro. Os demais, não há a mínima condição tendo em vista, que tem um grande volume de alunos, um grande volume de bens de patrimônio da instituição, que precisa ser guardado. Então, esse segmento, a gente não vê como trabalhar. Outro segmento seria o serviço de limpeza geral, que também é em função do dimensionamento da área a ser limpa. Se nós tivermos que reduzir isso aqui, estaríamos quase que escravizando esses trabalhadores. Esses serviços são terceirizados, que o senhor cita, de vigilância e também servidores gerais, que são responsáveis pela limpeza de todos os campos? São serviços terceirizados, são serviços que nós contratamos empresas para prestarem esse serviço. Temos que pagar as empresas para que as empresas paguem esses trabalhadores. O compromisso é, o contrato está firmado, o contrato existe. O risco é não termos recurso para honrar esses contratos. Os valores, os valores, os reitores que foram cortados, 18 milhões é o valor total? Isso. Nós temos o quê? Vamos imaginar o orçamento com grandes, há quatro grupos. Pessoal, que são os servidores, esse aí não se fala, porque o governo não pode contingenciar. Então, do orçamento geral, do bolo geral, esse segmento não mexe. Aí sobra o quê? Sobra recurso para assistência estudantil, que é para pagamento de bolsa, de alimentação de alunos. Sobra o recurso de investimento, que é para aumentar o número de sala de aula, comprar equipamentos de laboratório. E sobra o custeio. Esses três partes, assistência estudantil, investimento e custeio, em torno de 65 milhões de reais. Bolsa de aluno é em torno de 14 milhões. Esse recurso também não mexe. Sobra o quê? Sobra quase 50 milhões. Desses 50 milhões, 2 milhões é para investimento. O governo também só repassou 10% para investimento. Então, a gente está em torno de 48 milhões para o custeio, que é para pagar os contratos das empresas, pagar a água, a luz, o telefone, enfim, as despesas do funcionamento do dia a dia. Então, esse custo semestral é de 31 milhões. 31 milhões. De 50 milhões que ficou, o governo bloqueou 18,5. Então, isso... Já está concretamente bloqueado. Já está bloqueado, já. Não é anúncio, não é futuro, já foram bloqueados 18 milhões. Esse primeiro semestre, que vai até junho, foi liberado 40% do previsto e foi empenhado, ou seja, o compromisso de honrar os contratos até junho não está mantido com esse recurso. O que está sobrando efetivamente para a manutenção no segundo semestre, mantido esse corte, são 6 milhões de um total de 31 que precisamos. Chegará, então, só até conforme o senhor anunciou em recente coletiva, até o mês de setembro ou por aí? Isso, setembro seria o último momento que teríamos condição de arcar com o pagamento dos contratos já firmados, hoje estabelecidos. Existiu algum chamamento dos senhores, enquanto reitores, gestores desses institutos, das universidades, junto ao Ministério da Educação, antes, para que fosse replanejado o orçamento de 2019? Não, porque, na verdade, esse orçamento foi elaborado o ano passado, foi aprovado pelo Congresso. Então, o Congresso aprovou o orçamento. O que cabe a nós é a execução do orçamento. Nós não trabalhamos nem elaboramos o orçamento. Nós executamos o orçamento à medida que, no caso, o MEC vai... Previsto anteriormente. Isso. O orçamento é aprovado de um ano para ser executado no outro. Então, esse ano, a gente começa a executar o orçamento, a partir do momento que o MEC começa a liberar os recursos, a gente vai executando. Então, há uma previsão de recurso. O Congresso aprovou a proposta orçamentária. Então, há uma previsão de o que caberia a cada instituição de recurso. E você se planeja, você trabalha em cima daquilo. Os contratos que você já tem, você já está com ele, nós chamamos de serviços contínuos. Então, ele já vem do ano passado, do ano passado. Então, é uma sequência. Então, nós já temos esses contratos há algum tempo, eles acontecendo. O que acontece nesse momento? O recurso, para continuarmos pagando esses contratos, ele foi bloqueado. Ou seja, nós temos o serviço sendo prestado. Então, o orçamento está previsto para o ano para pagarmos esses contratos. E aí vem o bloqueio. Significa o quê? Nós vamos ter que romper com esses contratos. Rompendo o contrato, não teremos mais o serviço. Quais são os serviços? Vigilância, limpeza, motorista. São esses os segmentos que vão ser atingidos, tendo em vista que essa é a ação, esse é o recurso do orçamento, que o governo pode bloquear. Tendo em vista que ele não pode bloquear recurso de pagamento de servidores. Eu espero não finalizar essa entrevista com uma informação negativa, mas ela é inevitável. Existe algum risco de suspensão ou fechamento de curso? Ou, literalmente, não se conseguir concluir o ano dentro do Instituto Federal do Piauí por conta desses cortes de verba? Nenhum momento a gente está trabalhando com essa hipótese, tendo em vista que há movimentos no Brasil, seja a sociedade, seja a comunidade acadêmica, seja o próprio Congresso. Sexta-feira, nós estivemos na universidade, numa reunião, num café com a bancada federal do Piauí. Estiveram lá os deputados e a deputada. Falamos e expomos o motivo para eles. Eles são sensíveis a isso. Vamos fazer alguma ação concreta do Congresso para ver se reveste essa situação. Então, nós trabalhamos, até o momento, com a perspectiva de que haverá reversão. Isso aqui. Nenhum momento nós queremos suspender atividades, porque nós estaremos falando de suspensão de educação, prestação de serviço de escola, de formação de cidadão. Isso talvez fosse o maior crime contra essa juventude, o maior crime contra a sociedade, você ter que fechar escola, deixar de oferecer uma educação por conta de contingenciamento ou cortes. Quero agradecer, então. Então, a gente fica na expectativa de que o senhor consiga gestar com tão pouco recurso, a continuidade, sem nenhuma descontinuidade dos trabalhos do Instituto Federal, esse ano, aqui no estado do Piauí. Quero agradecer as suas informações, a sua presença aqui, o magnífico reitor do Instituto Federal, Paulo Henrique Gomes, que esteve conosco aqui, prestando esclarecimento para você e para mim também. Obrigada, reitor. Eu que agradeço. No próximo bloco do Palavra Aberta, a gente volta conversando com a professora de Física, Janete Brito. Vamos ver como que está sendo comemorado no Piauí os 100 anos da Lei Geral da Relatividade e o Dia da Física. A gente volta em instantes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho